Rapaz, eu acho tão romântico essas coisas. Imagine você, moça, que tá me acompanhando agora. O boy manda um carro de mensagens soltando uns fogos na frente da tua casa. Aqueles balão da Hello Kitty. Aquelas mensagens bem melosas. Que coisa mais romântica do que isso? Qual é a mulher que não se apaixonaria por um cara que faz isso, pelo amor de Deus? Olha, vou dar um conselho pra você, rapaz, que me assista agora. São 20h53. A Iana tá dizendo que o senhor digníssimo me escutar é uma coisa romântica, rapaz. Você, rapaz, que tá me escutando agora. 20h53min, horário de Brasília. Você tá solteiro? Você tá batendo biela? Você tá sem um cobertorzinho de ureia? Sem ninguém pra dar um cheiro, um chamego? Você tem três coisas que você tem que fazer que as mulheres adoram. Se você fizer isso, você vai se tornar o cara mais irresistível pra mulher. Primeiro, a mulher gosta desse carro de sumo. Quanto mais chamativo, aquele Cietiuno que o pessoal bota umas luzes de LED embaixo. Quanto mais balão, quanto mais a vizinhança for chamada a atenção. Quanto mais melosa for a mensagem, mais ela vai querer você. Vá por mim, conselho de amigo. Mas tem que ser mensagem tipo assim. Fulana, eu não sei quantas estrelas tem no céu. Eu não sei quantos peixinhos tem no mar. Mas a soma disso não chega nem perto da minha vontade de lhe amar. Vê que coisa linda. E sua rua todinha prestando atenção. Seu pai e sua mãe dentro de casa sem saber onde enfiar a cara. Vê, menina. Faça isso que ela vai gostar. Segundo, mulher gosta de homem abestalhado. Mulher gosta de homem alesado. Mulher gosta de homem que faz tudo o que ela quer. Que quando ela briga o caba pede desculpa mesmo sem estar errado. Mulher não gosta de homem alfa não. Não seja um hétero top tóxico. Mulher gosta que você seja o mais abestalhado possível. Vá por mim. E terceiro, foque no look. Foque no look. Imagine você com a camisa de botão fechada até aqui em cima. Um short bem aqui. Por cima do umbigo. A camisa de botão enfiada por dentro. Uma pochete aqui do lado. Um sapato social sem meia. O cabelo lambido de pasta de brilhantina. Parece que um boi lambeu. E cheiroso daqueles perfumes doces. Pode tacar perfume. Que quanto mais doce, mais a mulher gosta. Faça essas três coisas que as meninas vão morrer de paixão por você. Você vai ter que botar um aplicativo para gerenciar os contativos. Você não vai conseguir dar conta do tanto de mulher apaixonada por você. Você vai ter que botar um aplicativo para agir.